Olá, a Câmara pode votar nas próximas semanas a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Entre outros pontos, a proposta define que atividades precisam receber esse tipo de licença. E como dá para imaginar, a construção de um acordo entre ambientalistas, representantes do agronegócio e de setores de infraestrutura não está nada fácil. No Câmara Debate, que começa agora, eu converso sobre os pontos mais controversos com dois deputados de São Paulo. Kim Kataguiri, do Democratas, e Nilton Tato, do PT. Parece que um dos pontos mais controversos é o chamado licenciamento por adesão e compromisso. Gostaria que o senhor explicasse o que é isso e quais são os pontos de conflito. Licenciamento por adesão e compromisso é um licenciamento em que o órgão licenciador, a Secretaria de Meio Ambiente ou o IBAMA, não precisa dar o aval prévio para que o empreendimento comece a ser instalado, construído e comece a operar. No último relatório, nas últimas discussões, a gente limitou o licenciamento por adesão e compromisso para atividades de baixo impacto. E as outras condições para que esse licenciamento aconteça é que o órgão licenciador já estabeleça todas as condicionantes ambientais para que esse licenciamento ocorra. Ou seja, se eu vou abrir um posto de gasolina, a Secretaria de Meio Ambiente do município ou do estado já tem que ter determinado que tipo de tanque eu vou ter que utilizar para evitar o risco de explosão, que tipo de cuidado eu vou ter que tomar para evitar a contaminação do solo com os combustíveis. As condicionantes têm que estar determinadas. O local onde esse empreendimento vai ser construído, vai ser instalado, também precisa ser conhecido. E também o órgão licenciador já precisa ter todos os procedimentos de segurança já determinados de pronto. Ou seja, precisa ser uma atividade de baixo impacto, precisa ser uma atividade já conhecida e com as condicionantes já estabelecidas pelo órgão licenciador. E essas condicionantes vão ser posteriormente fiscalizadas. Então, eu parto da premissa de que o empreendedor está agindo de boa fé e que ele vai cumprir a legislação. E se ele não cumprir, posteriormente ele vai ser fiscalizado e punido em razão disso. Acho que a principal divergência nesse ponto é uma visão de mundo. Existem aqueles que acreditam que o meio ambiente estaria melhor protegido caso não houvesse a licença de adesão e compromisso, que existe em alguns estados hoje, já como Santa Catarina, governado por partidos diferentes. Aliás, é um bom exemplo. Santa Catarina, hoje governada pelo PSL, tem a LAC. E a Bahia, que é o estado que tem mais antiga, que há mais tempo implementa a LAC, tem desde 2011. Governado pelo PT também implementa, então é uma coisa suprapartidária. Mas tem uma visão de que, sem a LAC, se todo empreendimento precisar passar previamente pelo crivo do órgão licenciador, o meio ambiente estaria melhor protegido. Eu acho que não. Eu acho que o órgão licenciador precisa se focar naquilo que realmente causa grande impacto ambiental e fiscalizar na rua. Não ficar previamente analisando estudos daquilo que pode algum dia virar um empreendimento. É, hoje o nosso licenciamento ambiental funciona antes, durante e depois. Não é isso? Hoje depende do estado e depende do empreendimento. Como eu disse, estados como Santa Catarina e Bahia, você tem o licenciamento por adesão e compromisso. A regra hoje é o licenciamento trifásico, que é a licença prévia para estudar onde você vai implantar aquele empreendimento, a licença de instalação para começar a construção e a licença de operação, que é para iniciar as atividades. Mas alguns estados têm até dispensa para determinadas atividades de licenciamento, por não considerar que tem um impacto ambiental grande o suficiente para precisar de licença, e outros têm procedimentos simplificados. Deputado Nilton Tato, o deputado Kim coloca aqui um ponto de definições feitas por estados e municípios. Então, nós estamos falando de uma lei geral, e como é característica da lei geral, você tem diretrizes e formas gerais de agir, e cada ente da federação pode entrar e fazer a sua norma. Mas esse também parece que é um ponto controverso. Existe um receio por parte de órgãos ambientalistas e de ativistas, estudiosos e acadêmicos dessa área, de que estados e municípios, porventura, fiquem mais suscetíveis a eventuais pressões políticas e empresariais na hora de fazer essa legislação específica. Qual é a sua opinião? Primeiro, acho que é importante dizer que na última versão do relatório apresentado pelo deputado Kim, ele coloca, na verdade, a possibilidade de só dois tipos de licenciamento. Ou é esse trifásico, então para os grandes empreendimentos, ou tudo vira depois licenciamento por adesão e compromisso. Então, não faz uma distinção. Ele cita um exemplo de um posto de gasolina, mas ele não faz a distinção de, por exemplo, pequenos e médios empreendimentos que podem ter impactos, inclusive indiretos, que ele não considera, inclusive, no relatório dele. É um outro aspecto que eu coloco que é importante, e ele cita aí como exemplo, estados que já vêm fazendo, utilizando esta modalidade, mas com base em procedimentos, em decisões autorizadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que não tem mais papel nenhum, praticamente, no relatório apresentado pelo deputado Kim. E o que vai ocorrer se a forma como está apresentado no relatório dele seguir adiante e ser aprovado? Você vai jogar para os estados aquele que der as melhores facilidades para os processos de licenciamento, entendeu? De levar determinados empreendimentos. Uma verdadeira guerra fiscal, que é o que a gente ocorre hoje com relação ao ICMS. E a outra coisa que é importante, que aí, quando ele coloca, inclusive, sobre a visão de mundo, cuidar do meio ambiente e cuidar dos impactos que determinados empreendimentos podem ter para comunidades, para população, para povos, é papel do Estado, é papel do poder público. Nós, de forma nenhuma, jamais podemos admitir que um empreendedor, por melhor que ele seja, das melhores boas intenções que ele seja, nós não podemos dar nunca, de forma nenhuma, para o empreendedor o poder dele tomar uma decisão, de fazer, tocar adiante um determinado empreendimento sem o Estado acompanhar para e passo, entendeu? Sobre aquele empreendimento. Poder de polícia é poder do Estado, é poder do poder público, jamais para o empreendedor. Então, essa coisa de falar que o empreendedor tenha boa intenção, nós acreditamos que tenha boa intenção, mas jamais podemos abrir mão do poder público, cuidar para e passo. Outra coisa que é importante, nós temos potencialidades em cada regiões, nós temos problemas em cada regiões, e que dependendo do empreendimento, dependendo do bioma, que não está colocado, de certa forma, no relatório do deputado Kim, é que a modalidade de licenciamento, ela precisa haver em determinado lugar. Às vezes você tem o melhor das intenções, o melhor dos projetos, do ponto de vista da sustentabilidade, inclusive ambiental, mas se ele for instalado num lugar, entendeu? Que pode ter um determinado impacto, precisa ser avaliado. Pega, por exemplo, uma obra de saneamento. Você quer uma coisa mais interessante, uma obra de saneamento? Mas se ela passar por uma região de mangue, ou uma região sensível do ponto de vista ambiental, você imagina passar canalização de esgoto dentro de uma área importante como o manancial, um lugar que capta água. Então, você precisa considerar, sim, o impacto que pode ter se acontecer alguma coisa no futuro com aquele empreendimento, mesmo que seja na área de saneamento. Deputado Kim Kataguiri, eu queria ouvir em relação a esse ponto e trazer já mais um fator que tem sido comentado como preocupante, que é o fato de, os críticos dizem que o relatório trata de forma igual regiões brasileiras que têm características muito específicas. Já existe um outro lado que diz que a diversidade, uma grande diversidade de legislações, dificulta, e aí trazendo o exemplo da guerra fiscal, como acontece no ICMS, dificulta o empreendedor. Um empreendedor que vai empreender num estado de uma forma, uma lei, em outro estado de outra lei e tal. Qual é a sua opinião em relação a isso? Minha opinião é a seguinte, hoje os estados já têm a liberdade para determinar os seus procedimentos e isso, ao contrário do que foi afirmado pelo deputado Nilton Tato, não precisa passar pelo CONAMA. O que passa pelo CONAMA é a atividade que é licenciada ou não. Como a atividade é licenciada, isso hoje está a cargo dos estados, tanto as Secretarias de Meio Ambiente como as Assembleias Legislativas legislando. Como eu citei dois exemplos aqui de Santa Catarina e da Bahia, mas a gente pode citar o exemplo de Maranhão, o exemplo de São Paulo também, que tem procedimentos próprios. E aproveitando o exemplo de São Paulo, mesmo hoje com os estados tendo a liberdade para definir regras mais ou menos rígidas para o licenciamento, eles não podem definir dispensa. Isso é o CONAMA que define o que é licenciado ou não. Mas como é licenciado, hoje os estados já podem definir. Mesmo com essa liberdade, a gente não tem essa guerra antiambiental que é colocada como argumento pelo deputado Tato. E isso porque outros fatores influenciam muito mais a atividade econômica do que o licenciamento ambiental, como a própria questão tributária, que é o principal fator, como a questão da mão de obra, da logística, da infraestrutura. Tanto isso é verdade que hoje o estado que mais recebe investimentos é o estado com a legislação ambiental mais rigorosa e com a fiscalização mais ostensiva, que é o estado de São Paulo. E outro ponto também que eu gostaria de ressaltar é que também é falso que o meu relatório coloca só duas alternativas, ou trifásico ou alac. Nada disso. Na verdade, o meu relatório prevê diversos padrões diferentes de licenciamento. Você tem o licenciamento bifásico, por exemplo, que é para uma rodovia em que você abre a estrada, você já fez o estudo, fez a estrada, passou a pavimentação asfáltica em cima, não faz sentido você licenciar a operação, que é o carro passar por cima do asfalto. Isso nenhum país do mundo faz e até alguns estados têm feito essa licença conjunta justamente pela falta de lógica em você licenciar o carro passar por cima do asfalto. Ou mesmo numa linha de transmissão. Você fez o estudo do aspecto locacional, que é a licença prévia. Você instalou, colocou a torre, passou o fio. Você licenciar o elétron passando dentro do fio também não acontece em nenhum país do mundo e vários estados também já entenderam que isso é irracional e estão modificando. Então, licenciamento bifásico, licenciamento em fase única, o licenciamento simplificado para saneamento básico, o licenciamento para adesão e compromisso, o licenciamento trifásico, tradicional, comum, com a necessidade de EIA-RIMA. Tudo isso está contemplado pelo relatório. Não são duas alternativas e não faria sentido eu impor no meu relatório todos os procedimentos e todas as tipologias para os estados e para os municípios, porque eles têm realidades muito diversas. Como até o deputado Tato falou, você tem localidades diferentes e justamente essas localidades diferentes têm empreendimentos diferentes, você tem biomas diferentes e por isso você precisa dar autonomia, manter, aliás, não estou dando nada, estou mantendo o que já acontece hoje, a autonomia dos estados de definir os procedimentos para os seus licenciamentos. O que eu estou fazendo para dar segurança jurídica é definir as principais modalidades de licenciamento para que os estados possam copiar nas suas respectivas órgãos licenciadores. Mas, impor e imaginar que só Brasília, só a legislação federal quer proteger o meio ambiente e os estados são negligentes, é agir de maneira leviana, porque hoje os estados têm essa liberdade, fazem um bom trabalho, o Ministério Público também é bastante atuante, os órgãos licenciadores, o IBAMA, os tribunais de contas, as próprias imprensas locais fazem essa fiscalização. Deputado Nilton Tato, o deputado Kink trouxe um exemplo, quando ele falou da estrada, eu estava olhando material para me preparar para essa nossa conversa, e aí eu ouvi uma fala que diz o seguinte, quando permite que uma rodovia clandestina na Amazônia possa ser recuperada e asfaltada por alto licenciamento, o texto mostra que não estão muito preocupados com a Amazônia. Essa foi uma das críticas que surgiram dos debates. Só acha que esse tipo de possibilidade acontece com o relatório apresentado? De legalizar, vamos dizer assim, uma rodovia clandestina na Amazônia? Primeiro que uma lei geral de licenciamento ambiental não deveria tratar de nenhuma cadeia produtiva específica. Então, acho que já tem um erro no relatório do deputado Kink, que eu não sei qual a razão, que precisa ir com mais detalhe para o setor de infraestrutura e para o setor da agropecuária. Também é importante dizer que no relatório do deputado Kink, ele praticamente isenta de processo de licenciamento qualquer empreendimento na área da agropecuária e de infraestrutura, como por exemplo, o asfaltamento de uma estrada na Amazônia. Você sabe que a hora que você vai fazer o asfaltamento de uma estrada, mesmo que ela esteja aberta, você tem obras de engenharia e, portanto, você, dependendo do lugar, você vai ter impacto. E está colocando aqui que praticamente é isenção do processo de licenciamento. Se você vai construir um grande empreendimento na agropecuária, ele está colocando aqui que o fato de ter o cadastro ambiental, que é para outra razão que foi criado, o cadastro ambiental rural, isenta dos processos de licenciamento. Não importa o local, não importa o bioma e não importa o empreendimento, da forma como está colocado aí. Tem um outro aspecto do relatório dele que é ruim e, portanto, tudo isso que eu estou falando aqui, você tem garantia do ponto de vista da legislação e que vai judicializar com certeza, vai aumentar o grau de judicialização. Um outro aspecto, por exemplo, o deputado Kim não sabe que hoje a gente tem cerca de 6 mil comunidades quilombolas no Brasil. Tem cerca de 2.500 que têm algum grau de reconhecimento por parte do Estado. E somente parte, umas 200 comunidades quilombolas, pelo critério que ele utiliza, vão ser ouvidas em cima de determinados empreendimentos. Então você tem uma dívida histórica com essas comunidades de atender os direitos dela e agora a gente vai colocar empreendimentos sem poder ou sem ouvi-la. Então não é porque o Estado não fez o seu papel que não vai ouvir. Um outro aspecto também é que boa parte dos povos indígenas também não vão ser ouvidos pelo relatório dele. Acaba com o papel que tem a FUNAI, que tem o seu papel de defender os interesses e os direitos dos povos indígenas, da Fundação Cultural Palmares, que vai cuidar das comunidades quilombolas, do ICMBio e do IBAMA, que tem um papel importante hoje no processo de licenciamento, praticamente tira o papel deles vazia, o papel deles enquanto fiscalizador, enquanto cuidado do patrimônio social, cultural, ambiental do Brasil. Então o conceito que está colocado é isso que estou falando. No relatório, ele vem para atender interesses do setor econômico e desprezar e desprezar aquilo que é ganho da sociedade brasileira, que é o cuidado com o meio ambiente, com essas comunidades e com o projeto de país que contempla essa diversidade étnica cultural. Então, da forma como está aí, deputado Kim, um dos conceitos que nós consensuamos, todos os deputados de todos os partidos, consensuamos que nós precisamos diminuir o grau de judicialização, se o relatório seu for para votação e ser aprovado, nós vamos criar um problema muito sério para trazer investimentos e para tocar adiante os empreendimentos no Brasil, porque nós vamos ter um grau de judicialização muito grande. Deputado Kim, deputado Nilton Tato, trouxe aqui dois pontos que eu acho que dá para a gente discutir durante uma hora e meia, né? O nosso programa está meando para o final, mas gostaria de ouvi-lo. Primeiro, que o seu relatório dá um tratamento especial para infraestrutura e agropecuária, e o segundo, que despreza a oitiva de quilombolas e índios em muitas dessas fases de licenciamento. O que o senhor pode dizer? Discordo, porque especificamente da parte de indígenas e quilombolas, eu basicamente copiei e colei o acordo do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento que houve da ADI sobre o Código Florestal, em que basicamente o Supremo julgou o que seria constitucional ou não considerar terra indígena ou quilombola do ponto de vista ambiental para fins de atendimento do Código Florestal. Então, se houver judicialização, podem entrar com ação direta de constitucionalidade ou arguição dos cumprimentos de preceito fundamental, mas eu tenho completa tranquilidade de que o Supremo tem maioria consolidada no sentido do meu relatório de só é a terra quilombola a ser escutada no licenciamento ambiental aquela que tem o RTID publicado. Da mesma maneira... Não, limite que vai ter judicialização. Da mesma maneira, não, pode se judicializar, mas vai ser devotado porque a jurisprudência é pacífica. Esse documento... Judicializar, você pode judicializar qualquer lei. O senhor se refere, o RTID é o que reconhece a... Não é nem o que reconhece, é o que delimita o território dessa comunidade quilombola. E eu discordo do deputado Tato quando ele coloca, tem mais de 6 mil comunidades. Você tem 6 mil pedidos. Não necessariamente o pedido representa uma comunidade quilombola, mesmo porque, para fins de poder público, hoje a definição de comunidade quilombola, e é importante esclarecer para o nosso espectador, é o grupo étnico que se reúne em determinado território com um determinado fim ou ideologia política. Então, eu, por exemplo, poderia representar com meus ancestrais japoneses, juntar um grupo de descendentes japoneses, reivindicar determinado território e dizer... Não, não, não. Você está falando jogo raso. E dizer, não é jogo raso. Você tem 6 mil comunidades. Você tem 6 comunidades. Deputado Tato, é definição ipsis literis do que é hoje. Mas você tem 6 mil comunidades. Deputado Tato, deixa eu dar um exemplo. Eu sei, mas só... Eu escutei o... Mas precisa entender que o Estado não atendeu a reivindicação dessas comunidades se autodeclaram. Ou a reivindicação não é legítima, deputado. É isso que eu estou colocando. Mas não tem nenhuma resposta do Estado. Ou a reivindicação não é legítima. Não tem nenhuma resposta do Estado. Deputado Newton, eu queria ouvir a outra parte também. E o que eu estou colocando é o seguinte. Eu poderia reunir um grupo de descendentes japoneses que não aceitaram, por exemplo, a gente teve um problema histórico no Brasil, de japoneses que não aceitaram o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ficar em determinado território e entrar com um requerimento ali de RTID para delimitar aquele território para a gente. E não necessariamente a gente vai ser considerado até quilombola. Então, pedido não pode ser confundido com território de povo tradicional especificamente falando. E o outro ponto é que, como eu disse, estou seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação à segurança jurídica, absolutamente tranquilo. O empreendedor pode fazer seu investimento, caso o relatório seja aprovado. Porque, se houver judicialização do Supremo, ela vai ser derrotada com maioria já consolidada no Código Florestal, como já foi julgado. A mesma coisa diziam sobre o Código Florestal. Vai ser judicializado, levaram para o Supremo, foram derrotados. Agora a gente tem a pacificação jurídica. Da mesma maneira, eu tenho essa tranquilidade para falar sobre o meu relatório do licençamento ambiental. O que eu? Eu não tenho absolutamente nada contra você escutar os povos indígenas, os povos quilombolas, ou quem quer que seja atingido, tanto que eu abri a audiência pública até para quem não faz parte daquele território que vai ser atingido pelo empreendimento. A minha preocupação é com abuso. Aí sim, isso precisa ser combatido e infelizmente é uma coisa que acontece hoje. Abuso de demandas que não tem absolutamente nada a ver com empreendimento, não tem a ver com impacto social, não tem a ver com impacto ambiental. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de demandas indígenas de condicionantes, lista de condicionantes do que foi exigido para a construção da usina de Belo Monte, por exemplo. A gente tem aqui, exemplo, de mais de 700 cabeças de gado leiteiro, 500 cabeças de gado nelore, 40 picape com ar-condicionado, tração nas quatro rodas, direção hidráulica, 23 tratores, 12 micro-ônibus, 20 barcos com cobertura e motor, abertura de conta corrente pagando 3 a 5 milhões para cada tribo indígena, pagamento de 3 salários mínimos para cada um. Isso é abuso, isso não é compensar dano ambiental, impacto ambiental. Deputado, para a gente não terminar o programa sem falar daquele ponto, de que o seu relatório dá um tratamento especial para licenciamentos na infraestrutura e agropecuária. Infraestrutura porque é o principal atingido pela questão do licenciamento ambiental e da insegurança jurídica. Eu fiz um requerimento de informações para o Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente tem aí 50 obras paradas, principalmente de saneamento básico e de distribuição de água em razão do licenciamento ambiental. Então a gente tem a urgência de pessoas que hoje ou estão consumindo água de má qualidade e morrendo de doenças que deveriam ter sido erradicadas no século passado em razão disso, ou pessoas sem acesso ao saneamento ambiental em razão da burocracia e da falta de objetividade para você obter essas obras. E enquanto você tem essas obras paralisadas, você tem o custo e você também tem a degradação ambiental porque todo esse esgoto está sendo jogado em áreas, em mananciais, em rios, que não deveriam estar sendo poluídos se essas obras tivessem sido executadas. E outro ponto para a agricultura, hoje a agricultura já é regulamentada pela lei dos agrotóxicos, pelo Código Florestal, pela lei da Mata Atlântica, você precisa respeitar a reserva legal, fazer o cadastro ambiental rural, dependendo da irregularidade, fazer o programa de regularização ambiental e tudo isso já contempla as condicionantes necessárias para a atividade agropecuária. Como acontece ao redor do mundo, não existe licenciamento ambiental de cultura no mundo, como alguns demandam que eu coloque no meu relatório. Ah, se eu trocar de soja para milho eu preciso emitir uma licença. Isso não existe no mundo e inviabilizaria o agronegócio brasileiro. Então, esse tratamento é justamente para trazer a objetividade necessária, já que o agronegócio já é regulamentado por diversas outras legislações diferentes de outros setores. Obrigado.